A nossa pesquisa sobre direitos de esquina começou teoricamente, com esquinas teóricas há uns 10 anos atrás e boa parte dos trabalhos que a gente fazia e continua fazendo desde então, são de simulação computacional juntamente com análises, estudos analíticos também de modelos que descrevem esses gelos de spin tanto nanoscópicos quanto mesoscópicos e hoje em dia também a gente trabalha com gelos de spin macroscópicos De nossa sala limpa, aqui no departamento de física, aqui a gente, especializadores como o nosso amigo lá por exemplo crescem, nanostruturas e microestruturas que a gente usa depois, que a gente utiliza nas nossas pesquisas Parte dos projetos, desses projetos, particularmente este último, foi importante por exemplo no setor de refrigeração desta sala limpa, onde a gente adquiriu dois chiles que estarem acoplados para ir para as câmaras de resfriamento Na etapa de nanolitografia demonstrada anteriormente, as amostras vêm para um sistema de alto vácuo para crescimento dos materiais magnéticos Para esse crescimento dentro dessa câmara de alto vácuo é preciso um controle fino do gás argônico que vai gerar o plasma que realiza o crescimento por deposição física Portanto, esses materiais foram primordiais para a continuidade do projeto Bom, após o processo completo de fabricação das estruturas, nanostruturas, microestruturas elas vêm para este equipamento, o microscópio de força atômica, que também pode vir como microscópio de força magnética E são equipamentos desse tipo que nos permitem obter imagens dessas microestruturas Geralmente elas têm alguns micro, de dimensões no seu total As imagens dessa câmara, na verdade serão as imagens que a gente vai analisar na verdade Inclusive aplicar depois modelos teóricos para tentar explicar fisicamente o que está ocorrendo nesses sistemas diminutos Como parte da análise experimental das propriedades dessas micro nanostruturas Aqui a gente faz medidas de magnetotransporte Juntamente, aqui logo no lado também a gente tem um setup de Mouque que também realiza medidas de propriedades magnéticas dessas nanostruturas E parte desses equipamentos também foram adquiridos ao longo dos tempos e tal com recursos Também da FAPEMIG, além do CNPq e da CAAS Então a gente está tentando também, em um único vídeo, na verdade Meio que prestar contas, na verdade, não apenas de um único projeto Mas de projetos que vêm sendo financiados pela FAPEMIG e por outras agências Ao longo, na verdade, desses últimos 10, 12 anos principalmente Que é o tempo, na verdade, que a gente tem trabalhado com essa, digamos assim Essa grande miríade, na verdade, de sistemas Genericamente denominados de gelos de spin ou nanostruturas magnéticas com frustração É um de nossos trabalhos, que foi publicado há alguns anos É um trabalho, inclusive, onde a gente mostrou que você poderia Aproveitando essa estrutura de gelos de spin Você poderia, na verdade, induzir o aparecimento, a emergência de monopólos magnéticos E particularmente nesse trabalho a gente mostrou A gente demonstrou, tanto teórica quanto experimentalmente Que esses monopólos, a dinâmica desses monopólos Poderia ser relativamente, de forma relativamente simples Poderia ser controlada Inclusive a gente poderia gerar, inclusive, espécie de correntes magnéticas Tanto contínua quanto alternada nesse tipo de sistema A gentejacka mais uma defração A gente pensa que poderia, de forma relativamente simples Porque uma자�unde não digha A gente precisa por ela A gente precisa A gente já Por